Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à correção da prova de raciocínio lógico-matemático do TRT, quarta região do ano de 2015. É um prazer estar aqui com vocês. Então, família, sem lero-lero, sem mais delongas, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e simbora! Vamos quebrar tudo com o método MPP. E no decorrer da correção, vou trocar uma ideia com vocês, principalmente para você que está se preparando para o TRT da quarta região. Vou falar um pouquinho do nosso curso, do que nós oferecemos do Matemática para Passar. Então, você que quer se aprimorar, você que realmente tem dificuldades com esse raciocínio lógico-matemático da FCC, vou passar aqui para você, vou mostrar para você aqui o nosso curso, que é uma grande oportunidade para você destravar, para você desbugar de vez aí esse medo que você tem do raciocínio lógico e da matemática da FCC. Legal? Então, família, sem quiri-quiri-corococó, sorrisão no rosto, para cima deles, primeira questãozinha na tela. Vamos lá. Começando aqui a brincadeira. Primeira coisa que você vai fazer no exercício, né? Você vai interpretar. Primeira coisa é interpretar. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método 250. Por que tem esse nome, método 250? Porque você interpretando a questão de forma correta, você já tem aí a metade do exercício, né? Meio caminho andado, você já tem aí a metade do exercício. Legal? Então, vamos lá. Aplicando aí a primeira técnica do método. Vamos lá. Qual é o mantra MPP? Escreve aí na sua casa. Repete. Melhor, repete. Repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Sublinhar para interpretar. Método dos 50 neles. Então, vamos lá. Rafael quer criar uma senha de acesso para um arquivo. Sublinhar para interpretar. de dados. Ele decidiu que a senha será um número de três algarismos, divisível por três, e com o algarismo da centena igual a cinco. Nessas condições, o total de senhas diferentes que Rafael pode criar é igual. Então, vamos lá. Vamos lá, interpretando aqui a questão através do método dos 50. Vamos lá. Interpretando a questão. Ele está dizendo o seguinte, que ele vai criar uma senha, ele vai criar uma senha. Essa senha é um número de três algarismos, divisível por três, e com o algarismo da centena igual a cinco. É isso? E ele quer saber o total de senhas diferentes que o Rafael pode criar. Então, eu vou estabelecer aqui uma contagem inicial para ver o que está acontecendo. O algarismo da centena é igual a cinco. Então, eu já sei que esse conjunto de senhas vai de quinhentos a quinhentos e noventa e nove. Por quê? Porque ele falou que o algarismo da centena é o cinco. Então, com certeza, essas senhas elas estão ali. Entre quinhentos e quinhentos e noventa e nove. Qual é o bizu para descobrir o total de senhas? Aí entra a segunda técnica do método que é a técnica R onde eu ensino onde nós ensinamos o aluno a resolver a questão. Primeiro você interpreta depois você resolve. Eu já sei que as senhas estão ali. Já interpretando o problema eu já sei. Agora, como é que eu encontro? Aí entra a segunda técnica. Para encontrar essa quantidade de senhas ou seja, essa quantidade de senhas múltiplo de três porque ele falou ali que é divisível por três então essas senhas são múltiplo de três. Você vai aplicar uma formulazinha. Sempre que ele perguntar a quantidade de múltiplos ó, ó o bizu múltiplo de três você vai pegar o último vai subtrair do primeiro vai dividir por três e vai somar uma unidade. Simples assim. Se fosse múltiplo de quatro você pegaria o último subtrairia do primeiro dividiria por quatro e somaria uma unidade. Se fosse múltiplo de cinco o último menos o primeiro dividido por cinco mais uma unidade. E assim sucessivamente. Então, resumindo a parada eu preciso do último e do primeiro. Pô, com certeza o primeiro não é o quinhentos e nem o último é quinhentos e noventa e nove porque esses caras não são múltiplos de três. Pra ser múltiplo de três a soma dos algarismos tem que ser divisível por três. Então eu já sei que o quinhentos não é. porque quinhentos não é múltiplo de três porque cinco mais zero vai dar cinco e cinco não é divisível por três. Aí eu vou pro próximo carinha que é o quinhentos e um. Bom, quinhentos e um é divisível por três. Por quê? Tietê-teca. Cinco mais zero mais um vai dar seis. Então seis é divisível por três. Não é isso? E agora é só ir aumentando de três em três. Quinhentos e um o próximo seria o quinhentos e quatro o próximo seria o quinhentos e sete não é isso? Seria o quinhentos e sete e assim sucessivamente. Eu poderia ir somando de três em três mas olha o tempo que eu ia perder na prova. Só que aí entra a malandragem. Quem seria o último? Né? Ó, quinhentos e noventa e nove não é múltiplo de três. Por que que não é múltiplo de três? Se você somar aí entra a matemática básica. Ó, cinco mais nove quatorze né? Quatorze mais nove vinte e três. Então quinhentos e noventa e nove não é múltiplo de três. Quinhentos e noventa e nove quinhentos e noventa e oito aí eu vou no hang-hang cinco mais nove quatorze mais oito e vinte e dois também não é. Quinhentos e noventa e sete é múltiplo de três. Porque a soma vai dar quanto? Vinte e um. Então eu já sei que o último é o quinhentos e noventa e sete. Acabou. Se eu já tenho o primeiro e o último tem como eu encontrar a resposta. Tem como eu encontrar o total. Aí aplicando aqui a malandragem quantidade de múltiplo de três é o último menos o primeiro dividido por três mais um. Aí é só fazer a quantia. quinhentos e noventa e sete menos quinhentos e um vai dar noventa e seis dividido por três mais um. Noventa e seis dividido por três vai dar trinta e dois. Trinta e dois mais um trinta e três. Então olhando ali a resposta eu já sei que o gabarito é a letra A. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Então eu quero que essa correção se torne uma mini aula por isso que eu vou devagarinho passando aqui várias dicas vários macetes aí para vocês. Legal? Então a primeira foi para a conta anota aí e passamos agora para a segunda questão. Vamos lá. Segunda questão da nossa prova do TRT da quarta região prova de técnico. é isso? Vamos lá. Quando congelado sublinhar para interpretar o método MPP. Primeiro a gente interpreta depois a gente resolve. Quando congelado uma certo né um certo líquido aumenta o seu volume em cinco por cento. Esse líquido será colocado em um recipiente de oitocentos e quarenta ml. que não sofre qualquer tipo de alteração na sua capacidade quando congelado. A quantidade máxima de líquido em mililitros que poderá ser colocada no recipiente para que quando submetido ao congelamento não haja transbordamento é igual. Então vamos lá sublinhar para interpretar. Vamos interpretar a questão para saber o que está acontecendo ali. O que ele está falando para a gente ali no problema? Ele vai colocar uma certa quantidade de água dentro de um recipiente. Não é isso? A ideia é a seguinte. quando ele congelar essa água e ela expandir 5% da sua capacidade tem que chegar ao total que no caso ali é os 440 ml do recipiente. É isso que ele está falando para a gente. Ele vai colocar uma certa quantidade de um líquido dentro de um recipiente. Só que a ideia é a seguinte. O recipiente tem 840 ml de capacidade. Só que quando esse líquido é congelado ele aumenta 5%. Então a jogada é a seguinte. Quando ele aumentar 5% esse aumento junto com esse aumento o valor tem que ser igual a quanto? 840. Então é o seguinte. Eu vou montar aqui uma regrinha de 3. Já interpretei. Agora eu resolvo. Ou seja eu tinha uma certa quantidade que eu vou chamar de x de um certo líquido que equivale a 100%. Essa é a quantidade inicial que eu tenho desse certo líquido. Aí vamos lá. Qual é a jogada da questão? Quando eu colocar esse líquido para congelar ele vai aumentar 5%. Ou seja de 100 ele vai passar para 105%. A capacidade dele vai passar para 105%. só que essa capacidade ela tem que ser igual a 840 para não transbordar. Por que tem que ser igual a 840? Porque 840 é a capacidade do recipiente e ele não sofre alteração quando congelado. Então é uma regrinha de 3 que você vai fazer. como aqui eu tenho maior percentual com certeza eu tenho mais volume. Então se eu tenho menos percentual eu tenho menos volume. Então ficou claro que é uma relação direta. E quando é direta você cruza. vai ficar ali 105x igual a 840 vezes 100. x vai ser igual a 840 vezes 100 dividido por 105. Tudo lindo. O que o tio Marcão vai fazer aqui? Vou passar o facão ou 840 dividido por 105 vai dar 8. 8 vezes 100 vai dar quanto? 800. Então essa é a quantidade máxima de líquido que eu posso colocar no recipiente. Por que? Quando ele expandir 5% vai dar o que? Os 840 e consequentemente não vai transbordar. Então olhando ali as opções qual seria o nosso gabarito? Letra D marca o V da vitória e vai ser feliz. Zero trauma, né? Estou indo aqui tranquilão com vocês. Deixa eu aumentar aqui a temperatura. cabeça de gelo mas nem tanto. Então família é isso aí tranquilão correção vamos lá o mínimo que nós pedimos para vocês é deixar aí o like então se você está curtindo a correção deixa o seu like aí no vídeo que isso é muito importante para a gente. Vamos lá próxima questão no talento sublinhar para interpretar em um dia de trabalho 35 funcionários de um escritório consomem 42 copos de café admitindo-se sublinhar para interpretar uma redução para a metade do consumo de café diário por pessoa em um dia de trabalho 240 funcionários consumiriam um total de copos de café igual então vamos lá sublinhar para interpretar interpretando aqui a questão ficou muito claro para a gente que é mais um probleminha clássico de regras de 3 porque eu estou comparando ali a grandezas então quando você compara a grandezas o probleminha a gente já sabe que o probleminha é de regras de 3 legal interpretei interpretou resolve depois que interpretou resolve agora eu vou montar o problema vamos lá o que ele falou aqui na questão ele falou que 35 funcionários consomem 42 copos de café aí ele vai criar uma outra situação eu estou interpretando admitindo admitindo-se uma redução para a metade do consumo de café diário por pessoa ou seja o que ele está falando agora para a gente que 35 funcionários consomem 21 copos de café porque agora ele criou uma outra situação reduziu para a metade ou seja 35 consomem 21 copos de café e a pergunta é a seguinte se 35 funcionários consomem 21 copos de café 210 consumiriam quantos aí eu vou resolver aqui a regra de 3 né então se 35 consomem 21 210 consumiriam quantos não sei aí eu vou chamar de x montei aqui a minha regrinha de 3 com certeza né se eu tenho mais pessoas né eu vou consumir o que mais copos de café né ou seja aumentou dos dois lados então é uma relação direta se é direta eu cruzo é isso sinais iguais eu cruzo né aumentou de um lado aumentou do outro eu cruzo ah Marcão o negócio de seta pra cima seta pra pelo amor de Deus não precisa fazer isso tá e quando a regra de 3 é simples tá eu prefiro fazer dessa forma tá eu prefiro fazer dessa forma ah o pergunta inverte Marcão né o fica em cima pergunta inverte né são os métodos MPP aí eu acho o jogo quando for composta quando é simples faz o trivial né se for direta cruza se for inverte se for inverso multiplique em linha beleza aumentou de um lado aumentou do outro direto aí multiplica cruzado então vai ficar ali vamos lá fazendo aqui a continha 35X é igual a 210 vezes 21 X vai ser igual a 210 vezes 21 dividido por 35 vou passar o facão aqui ó de novo pou pou 210 por 35 vai dar 6 6 vezes 21 vai dar 126 então olhando ali as opções gabarito letra E marco o V da vitória e vai ser feliz legal então terceira questão também muito tranquila né mais uma de regras de 3 e regras de 3 simples passamos agora para a quarta questão olha aí sublinhar para interpretar os 1200 funcionários de uma empresa participaram de uma pesquisa em que tinham que escolher apenas um dentre quatro possíveis benefícios dados pela empresa todos os funcionários responderam corretamente a pesquisa cujos os resultados estão registrados no gráfico de setores abaixo continuando aqui com a questão dois funcionários que participaram da pesquisa escolheram plano de saúde como benefício aí vamos lá interpretando aqui a questão percebemos que é um probleminha sobre interpretação de gráficos é um probleminha sobre gráficos temos aqui um gráfico de setores e ele está querendo né a quantidade de funcionários que participaram da pesquisa que escolheram plano de saúde beleza já interpretei aqui a questão só que olhando o gráfico ele não me deu esse percentual como é que eu encontro o percentual da galera do plano de saúde vamos lá somando aqui os outros ó décimo quarto salário trinta por cento participação anual nos lucros dezesseis por cento plano de previdência privada vinte e quatro por cento então se eu somar essa galera aqui ó isso daí vai dar quanto trinta mais dezesseis quarenta e seis quarenta e seis mais vinte e quatro vai dar setenta então sabemos que o total é cem não é isso então se até se juntando esses três pedacinhos aqui dando chabum na caneta é o inimigo agindo então pronto deu setenta por cento né qual é o percentual que sobra para a galera do plano de saúde coloca aí no bate-papo que era a sua participação vamos lá até fiquei em cima ali né só para você enxergar escolher o plano de saúde então precisa ali do percentual vou marcar moleza cem menos setenta vai dar trinta por cento então trinta por cento dos funcionários escolheram plano de saúde então vou pegar aqui trinta por cento de quanto de mil e duzentos olha como é fácil agora vamos lá como é que eu faço esse cálculo aqui regra geral método MPP corta dois zeros e multiplica tudo o que sobrou corta dois zeros e multiplica tudo o que sobrou essa é a regra geral então trinta por cento de mil e duzentos corta dois zeros depois multiplica tudo o que sobrou então vai ficar trinta vezes doze quanto é que dá trinta vezes doze trezentos e sessenta então olhando ali as opções gabarito letra c marco o v da vitória e vai ser feliz então família suave né essa correção né tio marcão está indo aqui no talento mas sendo sincero está sendo fácil porque eu estou aplicando aqui o método MPP você está vendo na prática aqui o método MPP eu sempre brinco né com os alunos que um aluno sem macete um aluno sem método é igual um leão sem dente na savana uma hora vai ser abatido então se você quer ter acesso né a mais métodos iguais a esse que eu estou aplicando aqui na prova se você realmente quer dar o próximo passo para esse concurso do TRT que sabemos que é um concurso ultra mega concorrido e que a diferença né faz né você mandar bem ali na matemática e no raciocínio lógico vai fazer toda a diferença se você realmente quer dar esse próximo passo está aqui a oportunidade é o nosso curso específico para o TRT da quarta região tá legal esse é o curso que vai levar você para outro nível tá a nossa correção ainda não acabou mas estou trocando aqui uma ideia para você que está sofrendo aí com essa matemática com esse raciocínio lógico da FCC olha o que nós oferecemos nesse curso nós oferecemos o módulo de matemática básica o módulo de raciocínio lógico completo para o TRT4 ou seja tudo que está lá no edital na parte de raciocínio lógico vai estar aqui além disso você terá acesso a um suporte tira dúvidas do aluno abaixo de cada aula já vai ter um campo para você enviar suas dúvidas você não está sozinho tá então abaixo de cada aula vai ter lá o campo você vai colocar lá o assunto vai colocar a dúvida e vai enviar para a gente legal então temos o suporte tira dúvida e você além disso tudo você vai estar levando ainda dois bônus o primeiro é um ebook com 173 questões comentadas em pdf e o bônus dois você vai estar levando mais seis meses de acesso ou seja você terá um ano pelo preço de seis pelo preço de seis meses deixa eu até sair daqui para você visualizar você terá um ano de acesso pelo preço de seis meses então família eu não preciso nem falar para você que se eu somar isso tudo aí tudo que nós oferecemos no curso vai dar um dinheirinho maneiro se você fosse pagar por tudo você pagaria 898 reais se você somar todos aqueles valores mas hoje você está levando tudo isso por apenas 12 de 372 é isso aí valor promocional não preciso nem falar o descontão que você está tendo aí para você ter acesso a um curso de qualidade que é muito mais que um curso porque aqui você vai ter acesso a um método a um passo a passo que vai te levar ao topo e o topo nada mais é que a sua aprovação sabemos que na FCC o diferencial é a matemática e o raciocínio lógico é onde a galera fica ali reprovada então aqui você vai ter acesso a vários métodos vários macetes que vão te deixar aí na frente pode botar aí de 95% da concorrência legal então qualquer parada entre em contato aí com o Júnior ele está colocando aí o link do curso agora aí no chat e aqui na descrição do vídeo também aqui na descrição do vídeo também aqui embaixo em algum lugar na descrição tem o link do curso então se você está interessado ah Marcão estou com dúvida anota aí o número do WhatsApp dele ó 021 9702 99443 falar com o Júnior tá aí ele vai tirar todas as suas dúvidas beleza vamos lá seguindo aqui com a vida próxima questão sublinhar para interpretar essa daqui é maneira um diamante há um diamante dentro de uma das três caixas fechadas e de cores diferentes azul branca e cinza a etiqueta da caixa azul diz o diamante não está aqui legal a da caixa preta perdão a da caixa preta a da caixa branca diz o diamante o diamante não está na caixa cinza a da caixa cinza diz o diamante está aqui se apenas uma das etiquetas diz a verdade então a caixa em que está o diamante e a caixa com a etiqueta que diz a verdade são respectivamente então família interpretando a questão ficou muito claro que é um probleminha de verdades e mentiras a FCC adora isso então a primeira coisa que eu vou fazer aqui eu vou colocar né o que ele está falando aí de cada caixa tem aqui a caixa azul vamos lá caixa azul ele falou o seguinte na etiqueta da caixa azul o diamante o diamante não está aqui caixa branca a etiqueta estava dizendo o seguinte o diamante não está na caixa cinza etiqueta da caixa cinza o diamante está aqui então indo direto ao ponto o método do MPP é assim é papo reto sem rodeios todo o probleminha de verdade mentira que ele te dá lá várias situações e fala que apenas uma dessas situações é verdade você vai usar a técnica da contradição por que utilizando a técnica da contradição você consegue matar o problema por que frases em contradição né afirmações em contradição é onde vai estar a verdade com certeza a verdade vai estar ali marcão funciona funciona sempre sempre pode usar essa técnica então primeira coisa que você vai fazer você tem que encontrar ali as duas frases que estão em contradição o que seria uma contradição por exemplo eu dizer o seguinte o Brasil será hexacampeão e o Brasil não será hexacampeão isso é uma contradição uma frase uma frase está contradizendo a outra o vestido da Simone é azul e o vestido da Simone não é azul então são frases contraditórias entendeu a jogada então analisando aqui ficou claro para a gente que a frase escrita na caixa branca e a frase escrita na caixa cinza são contraditórias por quê na caixa branca está dizendo o seguinte o diamante não está na caixa cinza e na caixa cinza está dizendo o seguinte o diamante está aqui então uma está contradizendo a outra então já encontrei aqui as frases contraditórias então com certeza eu já sei que a verdade está aqui com certeza a verdade está aqui uma é verdadeira e a outra é falsa a outra é mentirosa então frases contraditórias a verdade está aqui eu já sei que a verdade está ali eu já sei que uma é verdadeira e a outra é falsa é a técnica da contradição tá dá sempre certo é só você seguir o método legal então se a verdade está ali nessas frases contraditórias com certeza a frase da caixa azul é mentirosa porque ele deixou bem claro apenas uma das etiquetas diz a verdade então se a verdade está na B ou na C com certeza a da caixa A é mentirosa aí eu mato o problema olha o que ele fala na caixa A na caixa azul o diamante não está aqui isso é uma mentira então o que é verdade o diamante está aqui ou seja eu já sei que o diamante está onde está na caixa azul azul eu já sei que o diamante dando chabum na caneta aqui eu já sei que o diamante diamante está na caixa azul o diamante não está na caixa azul o diamante não está aqui isso é uma mentira então o que é verdade é o contrário ou seja o diamante está aqui então eu já sei que o diamante está na caixa azul legal agora ele quer saber uma outra coisa ele quer saber a caixa em que está o diamante eu já encontrei e quer saber a caixa com a etiqueta que está falando a verdade vamos lá o diamante está na caixa azul não é isso aí vamos lá o que que a caixa branca está dizendo o que que a caixa branca está dizendo o diamante não está na caixa cinza isso é verdade porque o diamante está na caixa azul então isso é verdade o que que a caixa cinza está dizendo o diamante está aqui isso é uma mentira porque ele está onde na caixa azul legal então matei o problema o diamante está na caixa azul e a caixa branca é a caixa que está falando o que a verdade legal olhando lá como ele quer respectivamente a caixa em que está o diamante e a caixa que diz a verdade é azul e branca então gabarito letra C marca o V da vitória e vai ser feliz legal gostaram da técnica do confronto da técnica da contradição então aonde tem a contradição é que vai estar a verdade com certeza uma é verdadeira e a outra é o que falsa a outra é o que mentirosa é só aplicar a técnica da contradição o confronto que você mata esses probleminhas rapidinho legal então questãozinha de verdade mentira foi para a conta passamos aí para outra questão vamos lá sublinhar para interpretar quatro estudantes de idades 36 27 18 e 9 estão fazendo uma prova sabe-se que somando as idades do mais novo com a de João obtém-se a idade de Lucas um dos estudantes se chama Ronaldo o estudante mais velho tem o dobro da idade de Ademir nessas condições a soma das idades de João e Ademir em anos é igual então probleminha clássico de associações lógicas probleminha de correlação então para matar esse tipo de probleminha já estou interpretando aqui a questão nós vamos utilizar uma tabela então a ideia aqui é organizar então como é que eu vou organizar essa série de informações para organizar eu vou montar uma tabela e tudo que for falado eu vou sinalizando ali na tabela a ideia é essa legal simples assim então probleminha de correlação eu tenho que montar uma tabela aí vamos lá como é que vai ficar a minha tabela na primeira coluna eu coloco o nome das pessoas João Lucas Ronaldo e Ademir na parte de cima eu coloco as idades 36 27 18 e 9 aí vai o garrancho na prova tu não tem régua vai o garranchão mesmo vai de garrancho mete o garrancho aí cara dá pra ficar alisando aí a parada não montei aqui a minha tabelinha aí eu vou olhando aqui e vou sinalizando vamos lá primeira afirmação vamos lá somando as idades do mais novo com a de João obtém-se a de Lucas então com certeza João e Lucas não podem ser o mais novo então João e Lucas com certeza não tem 9 anos aí vamos lá um dos estudantes se chama Ronaldo aí deixa quieto terceira afirmação um né o estudante mais velho tem o dobro da idade do Ademir o estudante mais velho tem o dobro da idade do Ademir então com certeza o mais velho só pode ter 36 e o Ademir só pode ter quanto? 18 né pro mais velho ter o dobro da idade do Ademir as idades só podem ser essas né o mais velho ter 36 e o Ademir ter 18 então eu já sei isso já é um fato que o Ademir tem 18 anos então eu vou sinalizar aqui ok ó tô validando essa informação o Ademir tem 18 anos só que quando eu marco o ok eu tenho que eliminar linha e coluna esse é o jogo já é automático tá porque esse tipo de probleminha não acumula se o Ademir tem 18 somente ele pode ter 18 mais ninguém então linha e coluna aí a malandragem ó eu vou olhar a coluna aqui da galera que tem 9 anos ó ficou um buraco aqui então agora que eu vou começar a matar o problema porque vai aparecer buracos tanto na horizontal quanto na vertical olhando aqui na vertical ó a coluna do 9 da pessoa que tem 9 anos por eliminação sobrou o Ronaldo então eu tenho que validar isso então o Ronaldo tem 9 anos ok ó a técnica é infalível ok então quando você marca o ok elimina a linha e coluna beleza agora que são elas tem o João e tem o Lucas um tem 36 e o outro tem 27 e aí como é que eu vou sinalizar isso daqui como é que eu vou finalizar isso daqui beleza olha lá a primeira afirmação ó aqui ó olha o que está escrito ali somando-se as idades do mais novo com a do João dá a idade do Lucas então com certeza o João é mais novo do que o Lucas pensa comigo pô para dar a idade do Lucas eu vou pegar a idade do João mais a idade do mais novo então eu já sei que o João é mais novo que o Lucas pô se o João é mais novo que o Lucas com certeza o João só pode ter 27 e o Lucas 36 acabou matei aqui a questão agora o que ele perguntar está aqui na tabela vamos lá ele quer saber a idade do João e do Ademir João quer dizer a soma né perdão João 27 Ademir 18 somando 27 mais 18 vai dar 45 legal 27 mais 18 vai dar 45 olhando ali gabarito letra D marca o V da vitória e vai ser feliz legal questãozinha bacana né passamos aí para a próxima questão vamos lá para cima deles olha aí as pastas de um arquivo estão ordenadas com uma sequência de códigos que seguem sempre o mesmo padrão os códigos das 15 primeiras pastas são A1 A2 A3 B1 B2 A4 A5 A6 B3 B4 B7 A8 A9 B5 B6 ou seja é um ciclo 3A 2B 3A 2B ficou muito claro que é um ciclo de acordo com o padrão a centésima pasta desse arquivo terá código então como eu falei estamos diante de um ciclo primeiro ciclo A1 A2 A3 B1 B2 segundo ciclo A4 A5 A6 B3 B4 terceiro ciclo A7 A8 A9 B5 B6 é isso? primeiro ciclo segundo ciclo terceiro ciclo e ele escreveu aqui 15 pastas ele quer saber a numeração da centésima qual seria a centésima pasta vamos lá probleminha de ciclo qual é o bizu? eu pego a posição e divido pelo tamanho do ciclo primeira coisa eu pego a posição ele quer a centésima e divido pelo tamanho do ciclo no caso aqui o tamanho do ciclo é 5 porque vai de 5 em 5 então 100 dividido por 5 vai dar 20 resto 0 então o que significa isso? que vamos criar aqui 20 ciclos 20 ciclos com 3 A's e 2 B's é isso eu vou criar aqui 20 ciclos completos cada um com 5 letras ou seja 3 A's e 2 B's é isso eu vou criar 20 ciclos completos com 3 A's e 2 B's mas a ideia é a seguinte ele quer saber qual seria o código da centésima pasta a centésima pasta é essa daqui essa é a centésima pasta aí o aluno que é malandro ele já viu que tem uma relação ó primeiro ciclo é a pasta B2 segundo ciclo termina com a pasta B4 ó é sempre o dobro terceiro ciclo termina com a pasta B6 é sempre o dobro então o vigésimo ciclo que é o último vai terminar com a pasta B40 porque é sempre o dobro então olhando ali as opções gabarito letra B marco o V da vitória e vai ser feliz legal então a questão de número 7 foi uma questãozinha de raciocínio sequencial uma questãozinha de ciclos legal e para finalizar está aqui questão número 8 o estacionamento de um hospital cobra o valor fixo de 5 reais por até 2 horas de permanência do veículo e 2 centavos por minuto que passar das 2 primeiras horas de permanência um veículo que permanece das 9 e 28 de um dia até as 15 e 8 do dia seguinte terá que pagar o estacionamento então é um probleminha clássico de raciocínio matemático né onde o aluno aqui teria que saber matemática básica continha né vou criar aqui uma linha do tempo ó 9 e 28 da manhã de um dia até 9 e 28 da manhã do dia seguinte até 9 e 28 do dia seguinte temos aqui 24 horas correto e de 9 e 28 da manhã do dia seguinte 9 e 28 da manhã do dia seguinte até 15 e 8 temos aqui 5 horas e 40 minutos legal então temos aqui duas situações né 9 e 28 até 9 e 28 24 depois de 9 e 28 até 15 e 08 e teremos 5 horas e 40 minutos então o total de permanência vamos lá desse veículo foi de 29 horas ele ficou 29 horas e 40 minutos nesse estacionamento só que aí eu tenho que fragmentar essa conta porque existe um valor fixo ou seja dessas 29 horas e 40 minutos duas horas ele pagou um valor fixo seria de 5 reais e o restante vai entrar uma matemática aí ele vai pagar 2 centavos por minuto que passar das duas primeiras horas então após essas duas horas já vai entrar um outro cálculo ele vai pagar 2 centavos por minuto ou seja sobraram aqui 27 horas e 40 minutos então nessas 27 horas e 40 minutos estacionamento vai cobrar 2 centavos aí eu tenho que passar tudo para minuto uma hora tem 60 minutos então 27 horas vamos ficar 27 vezes 60 isso aí vai dar 1.600 perdão e 20 27 vezes 60 deixa eu até fazer aqui a continha 27 vezes 60 vai dar 1.620 isso mesmo então 27 horas e 40 minutos seria 1.620 mais 40 vai dar 1.660 então isso daí equivale a 1.660 minutos então esse é o tempo que ele ficou a mais aí no estacionamento só que o cara cobra quanto? 2 centavos por cada minuto excedido então o valor que ele vai pagar vai ser 2 centavos vezes 1.660 isso daí vai dar 1.660 vezes 2 centavos vai dar 33 33 e 20 legal? só que aí a marca não tem isso na resposta claro porque você tem que colocar os 5 reais né 33 e 20 mais 5 reais que é o fixo isso aí vai dar 38 e 20 então olhando lá as opções agora sim gabarito letra E marca o V da vitória e essa foi a nossa última questãozinha ah Marcão não acredita é isso aí família se você curtiu se você gostou a primeira coisa dá o likezinho aí e enche esse vídeo né de comentários de como esse vídeo te ajudou agora deixa eu te fazer uma pergunta quer o resumo dessa aula com todas as minhas anotações sim ou não vamos lá quer o resumo dessa aula sim ou não quer o resumo dessa aula sim ou não quer o resumo dessa correção melhor dizendo sim ou não vou marcar eu quero quero o resumo dessa aula então se você quer realmente o resumo dessa aula cara entre para o grupo VIP do TRT da quarta região o Júnior está colocando aí o link agora para você porque assim que acabar nós vamos liberar lá no grupo o resumo dessa correção com todas as minhas anotações eu vou dar esse presentão aí para você e claro você que está se preparando você que tem dificuldades que sofre que já pensou até em desistir do TRT4 por causa do raciocínio lógico por causa da matemática está aqui o nosso curso específico tá e tudo que nós oferecemos módulo de matemática básica você viu que é importante né essas continhas aí de padaria né você tem que saber a matemática básica por isso que nós colocamos o módulo de raciocínio lógico né completaço suporte tira dúvidas e dois bônus um ebook com 173 questões comentadas em pdf e mais 6 meses de acesso né totalizando aí um ano legal se somássemos você pagaria 898 mas hoje você está levando tudo isso por 30 reais e 72 centavos legal beleza agora é com você e a nossa mensagem lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar insista persista e não desista matemática é o que ó pra passar valeu família um abraço valeu